Carregando o teu coração! Aleluia! Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois com as tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser que nele está Toda a terra celebra-te Com paz e luz e júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com paz e luz e júbilo Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Toda a honra seja dada teu nome, Senhor A honra A honra A glória A glória A força A força E o poder Ao rei Jesus Ele propôs Ao rei Jesus A honra A honra A honra A honra A glória A glória A glória A glória A glória A glória E o poder Que o poder Jesus Ative a luz E louvor Toda honra seja dada teu nome, Senhor Desta noite Que o Senhor cresça, que Deus diminua a glória, a alma A força, Senhor, e o poder, Senhor, Senhor, Senhor Mais uma vez A glória, a força, Senhor, e o poder, Senhor, 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 Senhor Teu nome e louvou ao rei Jesus Aclame ao Senhor Toda a terra encantemos Poder, majestade, louvores ao rei Montanhas se postem Ao som de Teu nome Alegre Te louvo por Deus Diga comigo Aclame ao Senhor Toda a terra encantemos Poder, majestade, louvores ao rei Montanhas se postem E rujam os mares Ao som de Teu nome Levanta as suas mãos E diga Alegre Te louvo por Deus Os grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis 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 São Tuas promessas Incomparáveis Incomparáveis São Tuas promessas Incomparáveis Mais uma vez Incomparáveis 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 os meus irmãos para o meu povo, Senhor! Aleluia!